Bom dia, nós vamos gravar um vídeo para demonstrar como é simples preencher o relatório para a campanha de segurança do IMPA. No site da Praticais do Rio de Janeiro, nós já temos um link que leva diretamente para o site da campanha. Clicando em submeter o relatório, nós já acessamos a página. A manobra exemplificada ocorreu no dia 2 de outubro. O porto era o porto de Niterói, então a gente vai colocar aqui Niterói. Aí a gente vem aqui para a Associação de Praticagem com a NAPRA. Podemos aqui, se for o caso, colocar alguma imagem, adicionar alguma foto. Não vai ser o caso. Vamos para a bandeira do navio, que era uma bandeira de Chipre. Então está aqui Cyprus. Como era um supply, a borda livre era de 1,60m, 1,6m. O tipo de navio é um supply vessel. E o meio de transferência foi escada de prático. Poderia ser qualquer um outro desses meios. No caso, o navio estava cumprindo com os solas. Então eu vou colocar sim. Mas caso não estivesse, eu colocaria aqui não. E ele me apresentaria as diversas opções. Se o problema foi na escada, não há certo.